O crime de estelionato é uma espécie de crime de duplo resultado, só se consuma com a obtenção da indevida vantagem econômica em prejuízo alheio. Vamos imaginar então que alguém, depois de empregar a fraude, consegue fazer com que a vítima enganada lhe entregue um título de crédito, que não é convertido em valor material por circunstâncias alheias à sua vontade. Este estelionato já está consumado ou ainda em fase de execução? Atenção, temos duas correntes. Para uns, considerando que a obrigação assumida pela vítima com a emissão do título já é um proveito adquirido pelo estelionatário, trata-se de crime consumado. Para outros, não sem razão, enquanto o título não é convertido em valor material, não há efetivo proveito do agente, respondendo somente por tentativa. Atenção, temos duas correntes. Atenção, temos duas correntes. Atenção, temos duas correntes. Atenção, temos duas correntes.